E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal No Sulo HD, melhores fatalities Legendado, então bora lá Reagir as batalhas, né rapaziada? Bora, 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 vai deixando o like, hein? Bora, bora, bora É, mano, eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse, eu era dono do cassino E você joga tudo bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não, porque eu percebi Que nada que vocês fazem não capricha Eu caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Eu não sei, mas eu nem fio surpreso Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando nessa mano Eu corto feito um canivete Trabal a batalha, agora vai vir a cassina A gente veio de Guarulhos Percebi que録ou o s下去 O santo é 777 Coral! Coral! Ô, 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 ô Só que agora eu vou saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Cê tá te fodendo Cê tá encontrado Eu não vou apostar Duano Oh! Cê tá entendendo E a progra dação Não tô em um pau É nessas duas coisas Tão Vou mostrar pra vocês Tem que ter a nova geração É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é o que tô caçando Barras e barras e barras Você pensa que o meu freestyle é uma jeans Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treck Só que não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que eu joguima agora sem virar freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe porque os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou E quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredite em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno, Zé, barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario, tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manopla Você trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo essa rima não traia Então você é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem você perdeu? Eu tô portando o Tchaya Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora você virou um entulho Muito da hora a fábrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Do Shade Acho mal foda que você é cartomante Porém a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano na minha frente Eu não te vejo como um oponente Você falou de matemática contra o Yonghi Essa aventura difícil não é um equivalente Mas bem diferente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8 é sua oitava final Já entendi só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final mandando a oitava punch Perdendo o oitavo anjo Número 8 eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio Você não é ver se você sabe que eu picoto Vou fazer não mano vai pra puta que pariu Vão denunciar a live é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem sabe que eu já grimo agora Essa improvisada Mede sua postura só que sem nada Eu meto a minha postura mano é melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto e hoje você conversa com a minha mão Já você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker que se foda sem Yoda Fala com a minha mão você Sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão porque eu sou o Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Não é! Não é! Não é! Não é! Não é! Então bem Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Khan Kuro Eu não tava com a mão eu tava timma ali pulando Oh! E aí Você é o Deidin Eu sou o Deixi Han Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça e você é Klan contra o Klan É can contra o clã, só que calma, eu tenho o meu dialeto, nego vim do gueto Vai tomar no cu, cê é o cancuru, tá mentindo muito, você é o filho do gempeto É, realmente, hoje o seu nível cresceu, tá rimando pra porra, vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar, tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia, limite pro Pinóquio, fuge da sua casa Você se nota, não quer aprender, eu não vou te ensinar, cê não quer estudar Você é muito chato, igual o meu TCC, sua metric é AB, ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB, eu passo fumando que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar, hoje nessa guima, agora eu boto pra fuder Você é a baleia, do filme do Pinóquio, eu falo fuck you, sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida, porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É o primo que eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC, tá numa area errada, vou te ensinar o pé a pá Pra você entender, meu mano, você é um fugido Falando que você era um ninja, você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos É WOOOOO É, Seko com os ouvidos, sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Tá, tá ligando com os treinos, vai matar Sabe que hoje a clima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o flow é iluminati O olho que não vê nada Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pital é o matiz Quanto ao pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje, prata eu já fiz Inclusive o matiz A batalha da matriz Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na lente Nigo, você não bateu um porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jovem girassol Você ainda é um pequeno broto, porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei E foi com o replay Eu e o barro passaram no chão E prova o problema do cara Você acha que rima muito bem demais Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barras e barras e barras Eu sou o pequeno troto Mas vou causar tão sim Pois são os pequenos trotos Que formam o grande jaquei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só meto uma boca do Celine O aboque para um BlackBlock Pra tudo que eu fiz Sem o seu girassol Eu corto o gol pela raiz Booo Sabe qual é o que eu vou bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o seu dano, você vai descer Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo Vamos ao seu dois plenar em Guarulhos Agora Guarulhos vai ter um reino novo Pode, deixa eu falar que ele é o fiat Mas eu sinto é irmão, yeah Pega em tricote, só no atapa Que verso diplomização De rima, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da norte É o Edith, por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do protagonista Sejam bem-vindos, espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca, tuta, cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar? O Kroi e o Kroi Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota, eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá mandando o brinco Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas pra privo, eu tento igual você Prado Responde com o medicamento Oi, Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de imbalo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo, cê pode ter mais 10 ficha pra jogar Porque se o assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore Faz a rima pesada E manda um perimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Do irmão que saia eu te conheço E é por isso que eu não tô moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim, mano, eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali E cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 26 E você é um bota Cê tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas E vim da manu a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Hey! Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o seu Entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou perceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é punch, você quer tomar Chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é o vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto Não, eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história É de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, rapazadinha Todo dia eu vi de novo aqui no canal Rimaçulhos, vó bora hein Vai deixando o like e se inscrevendo Bora! Tá ligado mano, eu falo sério então não ri Mano, isso que eu te digo E é isso que eu te falo Eu tô pesado agora Com meus versos eu te abalo Cachorro caramelo A rima não é primata Eu nasci ser humano Não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo Você não é de raça Eu vou rir mano e dessa fase Cara, tu não passa Então meu mano Aqui vou te dizer É bundaulo seu melhor Que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira lata Por aí andando Que vale muito, muito, muito Mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe Não me chama de mano E já você que acha que é bom Que é MC, CD, pedigree Eu vou fazer você deitar rolar E dar uma patinha para mim Agora você acha que é o Van Damme São o cérebro em torno e você é cachorrinho de madame Não me leva não, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você mexe com quem tá na carrocinha Calma, tá em choque O Mike tem que ficar aí na sua mão A senhora sabe o que você fala Agora não vale você falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro, você acha que você irá bem? Ele fala sobre ajudar Só fala isso enquanto se ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas são tudo lixas Por isso que ela tá te encerrando Tirimando Esse moleque só quer golpe Quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar história E quem disse que eu posto, mano? Isso que é foda, né? 2, 1, 2, 1 Então vocês me explica como vou ajudar Se não ajuda, tá errado E tá errado se forçar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama, arrombado Ajuda você mesmo Esse é o pensamento que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado Arrombado é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se for ver Você tem que pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah é? É porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Nunca vi um time de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Isso aqui, xixi aí Aí pensa bem Playboy não é dinheiro É atitude Fechou? Eu te chamei de mano E você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim É quem fica tirando os outros 3, 2, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então Ah, questionamento Que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Vou te matar de rica Vou te matar de rica igual a bomba do coringa E você vai dar tanta risada Que vai escapar a sua cipa 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme e deu pra lá tudo Eu mando a realidade, verso, converso Ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mão da rima Mal que se fudeu, cê não percebeu Já era crau que cê perdeu No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada, na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é por minha vivência, não é por você Porque te olhar é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu? Não joga o pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto, cê esqueceu o que é ser um MC A noite, pai, satisfação de sambar E por isso, nesse momento, mano, eu infelizmente vou ter que te matar Tá ligado, mano, a sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em três final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano, eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Cê tá ligado que eu vou ter que te dizer Uma satisfação de sambar E cê é meu irmão Como Jesus, que é filho de Deus Te respeitar é cumprir minha missão Então, eu demonstro respeito Mesmo assim, vou te bater E de fato, meu mano, me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Cê vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Eu tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Que eu vim pra matar cê pra morrer Na batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas mano, eu mato que é com sangue frio Cê tá ciente que nós tá pela terceira Final seguida aqui na norte Não adianta, parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois, quando volta pro céu Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir que eu não tô nem pago Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem na espera Não Eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa Aí tem família perdendo a final É que tá vendo por que a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você Se não bato o teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na defal E aí se eu tiver na defal Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada Aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Eu não vou Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra atacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Pode bater agora Que cidade que compensa Você falou que nós ia correr E volta e volta Você correu na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yubi Pra mim é o Playboy Cê topou com o Mr. M Tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo Playboy Cê na atacou Por que tá correndo? E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade parte Isso não é beat de trio E cê maldade Eu faço rap aqui na linha É tal para os Playboy Que nós é o tio da família Blá 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 Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Lil V Por isso E agora cê vai se fuder Se xinguei eu sou batia Você vai fazer o quê? Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de vista aqui Desenrola Pati que mata os MC Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó pra ver E se ia tá forte É que deu errada A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Batalha da Norte Ok, ok, oh, ok Imaginem Uh, uh, uh Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço Sou já comprovando Que isso não faz o esforço Eu nunca conto em com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu mando o meu verso Quem não amaria Se tem que dizer Não calma Porta Que eu vou chegando Te passa E passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Praga E tu tá Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Vai com 12 a 0 Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem Acaba com a sua plantação Sou uma praga Do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso que você tá perdido Entende Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria É Maria Mas suas rimas Amar e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Você não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Nenhum rap improvisado Você não passa aqui No neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de gen Nem na rima Eu sou diplomado Você entende Eu faço agora Irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado Que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando De tudo A noite que me passa Agora Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente Não tenta Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Você tá ligado aqui No cerebelo Ele tá só de ser chamado De japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade Isso não é verdade Você calma Traça que agora eu bato Mano Eu já chego na sagacidade Então você calma Você falou de Enem Por isso mano Você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu passo Que eu passe Suda aqui Meu mano Você sabe Você vira freguês Até porque Sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra vala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então Você calma Já faço minha mensagem Você calma mano Que essa daqui é a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas treme Atrasado do Enem Controle E não virou um meme De para Júlia Bom dia Até porque eu vou rimando Eu não tô imitando mesmo Até porque Sabe que essa daqui Essa cacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma 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 O Lino é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho mergapasso Até porque já cortou, beleza, sou MC Então vai aí que você é foda, eu quero ver fazer seu frito Na verdade, mano, você tá ligado, lógico O que eu faço? Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo por cima, fazendo rima Por causa que você tá ligado, eu tenho muito mais que a adrenalina Por causa que você sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro de onde eu tenho conteúdo Agora, eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade E ele falou que eu não conhecia a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe, no meu fechado Você não tem ideia, fé Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mando na aldeia Então, rapaziada, foram exatamente 32 minutos reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo Karim Acabei de mostrar vários fatalities e bate-voltas absurdos e legendado Todo dia eu vi de novo aqui reagindo Calma Todo dia eu vi de novo aqui reagindo a várias batalhas legendadas aqui No canal do meu Sologadê, tamo junto É, nós, falou E todos os vídeos agora serão legendados, hein, rapaziada Tamo junto, hein Falou, meu Sologadê aqui E aí Obrigado.